Oitenta Anos Do jeito que você é Em seu nome tem amparo Uma virtude de mulher Corajosa, sempre guerreira Com sujeito especial Organizada e competente Mulher valente e sensacional Oitenta Anos não se faz todo dia Maria, Maria Oitenta Anos não se faz todo dia Maria, Maria Amparo hoje é seu dia E juntos vamos cantar Com muito amor e alegria Para sua luta continuar Seja sempre essa pessoa Correta e verdadeira Que nessa vida sejas feliz Tu és vez como a fortaleza Oitenta Anos não se faz todo dia Maria, Maria Oitenta Anos não se faz todo dia Maria, Maria Oitenta Anos não se faz todo dia Maria, Maria Oitenta Anos não se faz todo dia Maria, Maria Quero falar em você Quero falar em você Do jeito que você é Em seu nome tem amparo Uma virtude de mulher Corajosa, sempre guerreira Com sujeito especial Organizada e competente Organizada e competente Mulher valente e sensacional Oitenta Anos não se faz todo dia Maria, Maria Oitenta Anos não se faz todo dia Maria, Maria Amparo, Amparo Amparo, hoje é seu dia E juntos vamos cantar Com muito amor e alegria Para sua luta continuar Seja sempre essa pessoa Correta e verdadeira Que nessa vida sejas feliz Tu és vez como a fortaleza Oitenta Anos não se faz todo dia Maria, Maria Maria Oitenta Anos não se faz todo dia Maria, Maria